Olá, nosso entrevistado de hoje é o advogado, deputado federal, eleito pelo Amazonas e vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marcelo Ramos. Obrigada, deputado, por atender aí o nosso convite. Olá, Luciana, olá a todos que acompanham o Metrópole e eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Deputado, o senhor tem acompanhado aí essa briga pela vacina? Primeiro, o Butantan anunciou a vacina dele, né? O Dória fez toda a propaganda lá. Hoje o governo também produziu uma vacina, que só falta agora a fase 3 aí de testes, né? Como é que o senhor está vendo essa disputa aí por vacina, hein? Essa é a boa disputa, né? Eu quero é que a vacina chegue no braço do cidadão, eu não quero saber de onde que ela vem. O governo de São Paulo anunciou uma vacina e o ministro astronauta parece que voltou da Lua e agora apresentou também um sinal de que haverá uma outra vacina também. Que bom, essa é a boa disputa. Que bom que eles disputem esse protagonismo e que o resultado dessa disputa seja a vacina no braço dos brasileiros, porque só com vacina no braço nós abriremos o caminho para que as pessoas possam voltar a ter comida no prato. Deputado, o senhor é de um estado que teve aí um caos na saúde, primeiramente com uma variante do coronavírus e que provocou muitas mortes, falta de oxigênio, falta de leitos, ou seja, foi um caos aí na saúde de Manaus. Na época o senhor se movimentou, inclusive internacionalmente, o senhor teve reuniões aí com a embaixada da China, o senhor procurou pessoas dentro e fora do Brasil que pudessem ajudar a resolver a situação no estado. O que o senhor sentiu quando o senhor estava fazendo essas prospecções? Mas o senhor acha que a política externa brasileira até aquele momento estava atrapalhando o Brasil na obtenção dos insumos, na obtenção das vacinas? O que o senhor percebeu? Bem, quando agravou a situação no Amazonas, eu conversei com praticamente todos os governadores, com praticamente todas as associações empresariais, bancos, empresas, tentando mobilizar o máximo possível de doações para o estado. E também fiz algumas incursões internacionais, um diálogo com a embaixada da China, que foi muito importante, doou uma série de concentradores de oxigênio, fez uma doação em dinheiro para o Fundo de Assistência Social do estado do Amazonas, dialoguei também com a embaixada americana, que colocou à disposição uma aeronave que o Ministério da Saúde decidiu não usar, e também um diálogo muito importante com a embaixada da Venezuela, que fez talvez a maior, se não a maior, mas uma das maiores doações de oxigênio para o estado do Amazonas naquele momento de crise. E desde o início, o Ministério das Relações Exteriores sempre contaminou esse bom diálogo com os setores internacionais e com outros países. O atual chanceler, ele conseguiu tirar algo que era a marca da diplomacia brasileira, que era o respeito à autodeterminação dos povos. Isso sempre foi o princípio basilar da diplomacia brasileira. E ele contaminou a diplomacia brasileira de ideologia e de obscurantismo. O Brasil virou párea no mundo. Enquanto isso, só expunha o Brasil ao ridículo, mundo afora e nas organizações bilaterais, já era grave. O problema é que as consequências disso passaram a ter impacto na vida dos brasileiros, porque isso atrasou a chegada de insumos para vacina, isso dificultou as negociações bilaterais, até mesmo com os Estados Unidos hoje, e a consequência tem sido essa avalanche de mortes no nosso país. Então, não há dúvida de que o desastre da gestão da política externa brasileira tem consequências muito graves na vida da nossa gente. Teve no Amazonas e continua tendo agora no resto do Brasil. Para os deputados na Câmara, para o bloco que o senhor hoje faz parte, a situação do Ernesto é insustentável? Olha, eu sou daqueles que acho que o legitimado para escolher e para demitir ministro é o presidente da República, que foi eleito para isso. Então, não me cabe o papel de pedir demissão do ministro. Me cabe o papel de criticar duramente a condução equivocada dele à frente do Ministério. A decisão de manter ou de demitir é uma decisão de natureza personalíssima do presidente da República. O que eu posso dizer é que ele atrapalha muito o Brasil e tem atrapalhado muito o processo de vacinação do povo brasileiro. Nessa semana, o presidente Arthur Lira chegou a fazer um pronunciamento bastante forte em relação ao governo. Inclusive, usou termos como sinal amarelo, disse sobre os remédios amargos aí do parlamento, né? E, para bom entendedor, esse remédio amargo chega a ser, inclusive, um impeachment. Depois eles apareceram ali numa situação em que se percebeu que era uma clara demonstração de que estavam juntos, né? E eu queria saber do senhor o seguinte, existe hoje uma vontade de fazer com que o presidente da República se reeduque e que possa ter um diálogo com o Congresso numa base um pouco mais civilizada, digamos assim? Olha, eu não acho que se reeduque um homem de mais de 60 anos que passou, pelo menos, os últimos 30 na vida pública falando a mesma coisa. Então, eu não acho que se reeduque. O que o parlamento tem que fazer é exercer a sua função de freios e contrapesos, que é da essência da atividade parlamentar, desde lá de Montesquieu, no espírito das leis, o sistema de checks and balances, com fiscalização, com os mecanismos de controle que existem. Mas eu não me arvoro a achar que nós seremos capazes de educar ou de mudar a forma do presidente de ver o mundo. Nós vamos exercer a nossa atividade com independência. O presidente Arthur Lira expressou o que é o sentimento majoritário do conjunto de deputados e deputadas que não estão dispostos a pagar uma conta que não é nossa. Em momento nenhum nós apoiamos políticas que negavam o uso da máscara, políticas que negavam a necessidade de isolamento social para diminuir a ocupação dos leitos. Eu repito, eu gosto sempre de dizer isso, a máscara, o isolamento social, eles não vão curar a pandemia, eles não vão impedir que as pessoas sejam contaminadas, mas eles vão diminuir o número de contaminados ao mesmo tempo e, portanto, evitar o colapso no sistema hospitalar. São medidas paliativas, como é paliativo o auxílio emergencial ou mesmo a ajuda às empresas. Isso não vai resolver o problema da economia. Isso é um paliativo para passar esse momento mais difícil. O único remédio, tanto para a pandemia como para a economia, é a vacina. Por isso, todos os esforços devem ser no sentido de vacinar. Nós não vamos dividir com o presidente da República uma responsabilidade que não é nossa de negar a gravidade da doença, de negar os protocolos da Organização Mundial de Saúde e de negar a importância da vacina como um único caminho para resolver o problema da pandemia e da economia. Agora, deputado, o senhor foi eleito vice-presidente da Câmara dentro de uma chapa encabeçada pelo deputado Arthur Lira, apoiada pelo presidente da República. Até quando, até onde vai a paciência do centrão e da chapa que o senhor foi eleito como presidente? Olha, eu só posso falar por mim. Eu não mudei nenhum milímetro a minha postura desde o primeiro dia do meu mandato. Eu sempre fui um deputado independente, um deputado que tem quase que 100% dos votos com o governo, mas sempre um deputado que teve a independência necessária para marcar a posição quando acha que o governo está errando. Eu não devo o meu mandato de deputado federal ao presidente da República. Eu devo ao povo do Estado do Amazonas. Eu não devo o meu mandato de vice-presidente da Câmara ao presidente da República. Eu devo ao conjunto de deputados e deputadas que representam o povo brasileiro. Então, nós torcemos para que dê certo, apoiamos as medidas legislativas do governo federal, porque temos consciência de que, se der errado, o preço será a vida de mais alguns milhares de brasileiros. Mas iremos ser firmes no nosso dever de ser freio e contrapeso, no nosso dever de fiscalizar as ações do Poder Executivo. Não dá para falar em limite. Eu não quero aqui gerar nenhuma tensão institucional. Acho que a fala do presidente Arthur Lira expressou o que é a vontade da maioria do parlamento. e o que eu posso dizer é que nós seguiremos ao lado do povo brasileiro, fiscalizando e cobrando para que o governo federal execute os protocolos da Organização Mundial da Saúde, cumpra os prazos e quantitativos e estratégias de distribuição da vacina, porque só a vacina vai trazer normalidade à nossa agenda. Agora, deputado, nas últimas pesquisas, o Bolsonaro tem experimentado queda de popularidade e uma queda muito motivada pela pandemia. Pelos números, nós temos 300 mil mortos, mais de 300 mil mortos no Brasil. Chegamos a essa círcula. Esses sinais de impopularidade, o senhor acha que tem chegado para os parlamentares, principalmente do bloco que foi eleito com o apoio do presidente? Primeiro, eu não sou daqueles que colocam 300 mil mortos na conta do presidente da República. Nós teríamos mortos em qualquer situação, mas certamente se o governo federal tivesse uma atitude mais ajustada, mais adequada aos protocolos sanitários internacionais, mais ágil na compra da vacina, tivesse um discurso menos negacionista da gravidade da doença e dos efeitos das medidas de isolamento, de uso de máscara e até mesmo de vacinação, certamente nós teríamos menos mortes do que temos. Então, eu não sou daqueles que colocam todas as mortes na conta do presidente da República. Mas lamento que não consiga enxergar nele sensibilidade e solidariedade a tanta dor que o povo brasileiro está passando. Eu acho que esse é o sinal que mais me incomoda e que mais incomoda ao parlamento brasileiro. É verdade que o presidente não poderia evitar mais mortes, mas ele poderia não fazer chacota da vacina, ele não poderia fazer chacota de uma pandemia que já enlutou mais de 300 mil famílias. Isso me incomoda muito e incomoda muito o parlamento brasileiro. Falta empatia do presidente, solidariedade, sensibilidade com a dor das pessoas. O senhor acha que, após a demissão do ministro Pazuello e a entrada do médico Marcelo Queiroga, o senhor acha que vai haver uma mudança? O senhor confia nessa mudança? Falo da mudança, tanto da condução da pandemia ou da postura mesmo do presidente, porque o presidente acaba atrapalhando um pouco. Ou eu estou errado? Eu acho difícil que alguém consiga ser pior do que Pazuello. Pazuello era um desqualificado em todos os sentidos da palavra para o exercício da função de ministro da saúde num período grave de pandemia e acabou ocupando essa pasta porque, naquele momento, nenhum médico que tivesse o mínimo de responsabilidade com a ciência e com a medicina toparia ser ministro do presidente Bolsonaro. Eu acho que agora ele está encurralado pelas circunstâncias, encurralado por uma sombra eleitoral que não existia, e agora existe, que é a sombra do ex-presidente Lula, e isso vai fazer com que ele dê uma guinada para o respeito às orientações médicas e sanitárias e científicas relacionadas à pandemia. O novo ministro, nós torcemos para que dê certo, daremos todo o apoio para ele, mas ele não vai ter tempo de aprender a ser ministro. Ele precisa de respostas imediatas e algumas respostas não podem esperar nenhum dia. As principais delas são a garantia de uma política de distribuição de oxigênio que evite desabastecimento no resto do Brasil, coisa que a incompetência do ministro Pazuello não conseguiu responder, mesmo já tendo experimentado o episódio do estado do Amazonas. Ele precisa responder imediatamente à criação de uma central de demanda e uma central de compra dos kits de entubação, dos medicamentos, em especial sedativos, que os pacientes precisam para ser entubados. Nós não temos problema de produção desses medicamentos, nós temos problema de distribuição e isso exige que o governo federal assuma o seu papel de coordenação nacional, crie uma central de demanda, uma central de compra e faça a distribuição equilibrada entre o país e, principalmente, que ele faça o que também a incompetência do ex-ministro Pazuello não permitiu, que é entregar um cronograma de vacinação com datas, quantidades e estratégia de distribuição. O que mais corroeu a relação do ex-ministro Pazuello com o Parlamento Brasileiro foi o fato dele anunciar vacinas que não existiam, estabelecer prazos para entregas que não se cumpriam e prometer para os estados a chegada de vacinas que também não se cumpriam. Se o atual ministro focar nesse início, nessas três coisas, garantir abastecimento de oxigênio, garantir abastecimento de kit de intubação e apresentar um cronograma de vacina que efetivamente se cumpra, ele resgatará a confiança do Parlamento e do povo brasileiro e certamente terá tranquilidade para enfrentar esse momento mais agudo da pandemia. O que o senhor achou das primeiras falas dele? Eu achei ele reticente em falar sobre distanciamento social, o presidente, logo depois de nomear o ministro e ter a reunião lá com o Centrão, chegou também a falar sobre tratamento precoce. O que o senhor achou dessas primeiras falas do ministro Marcelo Queiroga? A atitude do presidente, que reflete em todos os seus auxiliares, ela é sempre dúbia, principalmente nesse momento de crise mais aguda. Ele precisa há um tempo falar para a média do povo brasileiro, que é uma média equilibrada, ponderada, que concorda com o uso de máscara, que concorda com o isolamento social, que cobra a vacina, mas ele, vez por outra, precisa mandar mensagens para os extremistas que o cercam e que são a sua base mais sólida. Então, eu acho que a posição do presidente, ela é pendular e a do ministro precisa refletir um pouco isso por uma questão muito objetiva. Ninguém elege ministro, o povo elege o presidente da república. É o presidente da república que está legitimado para definir a política. Ministro que não concorda com o presidente da república tem que pedir demissão. Então, eu entendo que ele fica, como diz na minha terra, pisando em ovos, com muito cuidado de não contrapor posições do presidente da república, mas não tenho dúvida, também por outros sinais, de que ele é alguém comprometido com a medicina, com os protocolos sanitários da Organização Mundial da Saúde e vai se esforçar para entregar a vacina para o povo brasileiro. Mas isso não é uma novidade, né? O Mandetta já tinha essa postura de ter que pisar em ovos com o presidente. Aí depois veio o Nelson Tach, que não completou um mês no Ministério da Saúde. Não é uma novidade essa postura. Mas a situação não era tão grave no país e a situação não refletia tão direto e intensamente na popularidade do presidente como reflete hoje. Então, eu acho que o próprio presidente terá uma flexão, né? Ele já usa máscara, já aparece dando entrevista falando de máscara, já começa a falar da importância da vacina, que antes ele dizia que não ia tomar vacina e que quem tomasse corria o risco de virar jacaré. Então, eu acho que há uma guinada do presidente da República. Nós ficamos satisfeitos por isso. Esperamos que esse posicionamento seja o posicionamento majoritário dele daqui em diante, porque é o posicionamento que o país espera de um líder que precisa liderar uma nação no momento mais trágico da sua trajetória, que é o que nós estamos vivendo hoje. O que o senhor achou aí dessa volta do Lula para o cenário político? O senhor acha que mudou muito o tabuleiro? Como é que essas forças podem se reorganizar? Falando um pouquinho de política agora, né? Afinal de contas, estamos na pandemia, mas tem eleição no ano que vem, né? Olha, eu acho que o presidente Lula, ele colocou uma sombra que não existia ao presidente Bolsonaro. Você tinha uma série de pretendentes a candidato a presidente da República, mas nenhum efetivamente se colocava como um contraponto ou se consolidava como um outro polo ao presidente Bolsonaro. O presidente Lula certamente se coloca como tal. Agora mesmo no Amazonas, um instituto muito respeitado lá publicou uma pesquisa com o ex-presidente Lula na frente na capital, em empate técnico e bem na frente no interior do Estado. Então, certamente, agora muda o jogo da política porque há efetivamente um concorrente competitivo ao projeto de reeleição do presidente Bolsonaro. Agora, eu sei que a gente acaba tendo que falar disso, mas isso certamente não é a prioridade nesse momento, é até uma covardia com o povo brasileiro que está sofrendo tanto, com mais de 300 mil mortes, com mais de 3 mil mortes por dia, a gente está preocupado com sucessão eleitoral. Acho que o presidente Lula, ele entra no jogo, cria uma sombra pro ex-presidente Bolsonaro, mas nós não devemos deixar a política, nesse momento, se mover por isso. Os esforços agora devem ser um esforço de União Nacional para enfrentar a pandemia com vacina. Mas o senhor não acha que já se move naturalmente? Eu falo isso no sentido de que, muitas vezes, a gente vê políticos falando em despolitizar, sendo que a gente, às vezes, precisa de soluções que vêm da política, que vêm da conversa, que vêm, inclusive, da disputa pelo poder. A política é isso. Então, você não acha que é uma situação que... Tudo bem, não vamos discutir 2022, mas falar em despolitizar não é uma coisa... Você nunca vai me ouvir falar em despolitizar. Eu vou falar em deseleitorizar. Então, o que nós não temos que discutir é a eleição, porque acaba que a gente adianta o processo eleitoral. Esse adiantar do processo eleitoral, ele aumenta as tensões. Esse aumento de tensões reflete dentro do parlamento. Fica mais difícil buscar convergência. Fica mais difícil construir acordos. Então, é óbvio. Nós não temos como a solução para tudo que a gente está vivendo estar dentro da ciência, mas também estar dentro da política. A ciência tem que investigar, vai buscar soluções, mas é a política que tem que executar. Então, não tem como não tratar de política dentro disso. O contraponto do ex-presidente Lula ao presidente Bolsonaro no que diz respeito ao uso de máscara, isolamento social, a vacinação, é algo que faz a máquina do Estado brasileiro se movimentar também. Então, não tem como ignorar o papel da política nisso. Mas eu acho que nós não devemos adiantar o processo eleitoral, porque esse sim atrapalharia muito a necessidade de um projeto de união nacional e da busca de convergências dentro do parlamento para aprovar temas que são importantes para o combate à pandemia. Agora, o que o senhor acha? O senhor acha que essa questão do ex-presidente Lula pode se reverter? O senhor é um advogado, o senhor avalia que a suspeição do ex-juiz Sérgio Moura é irreversível. O que o senhor acha? Olha, depois da decisão da turma do STF, eu acho bastante difícil que ela seja revestida. Antes, nós tínhamos uma decisão específica do ministro Fachin, que considerava uma suspeição pontual do ministro Sérgio Moura, e agora nós temos uma decisão colegiada da turma. Eu acho muito difícil que isso seja revestido pelo pleno a tempo de inviabilizar a participação do ex-presidente Lula no processo eleitoral. Eu gostaria de saber o que o senhor pensa do auxílio emergencial. Isso tem que ser nos modos que o governo propôs? Ou o senhor acha que o pleito dos governadores deve ser aceito pelo Congresso e transformar novamente esse auxílio emergencial nos R$ 600? Eu acho que, primeiro, a gente precisa que certos temas sejam levados com a responsabilidade que o país exige. Você tem alguns governadores em situação fiscal melhor do que da União, mas não tem nenhum governador pagando auxílio emergencial de R$ 600. Claro que nós queríamos pagar R$ 600, R$ 1.200, R$ 2.000, R$ 3.000 de auxílio emergencial, mas nós não podemos artificializar a capacidade do Estado brasileiro de fazer uma política de transferência de renda nesse momento emergencial. Nós não podemos comprometer o futuro e as próximas gerações do país. Nós não podemos oferecer um auxílio que não seja sustentável do ponto de vista fiscal e que tenha como efeito indireto o aumento do dólar, o aumento da inflação, o aumento da taxa de juros no país. Então, esse é o auxílio possível dentro da capacidade de endividamento do Estado brasileiro de hoje. Nós precisamos reconhecer que erramos na focagem no auxílio passado. Foram R$ 600 para mais de R$ 60 milhões de famílias. Quando você faz o estudo do gasto que foi feito com o auxílio emergencial anterior, a maior parte dele não foram gastos emergenciais. Então, acabou por estimular a economia, foi muito importante naquele momento, mas o erro na focagem e no valor nos fez agora não ter capacidade de manter um valor um pouco maior. Então, eu acho que nós aprovamos R$ 44 bilhões como limite dos recursos para a utilização do auxílio emergencial. A gente não sabe também, Luciano, o que será do país daqui a quatro meses. Ninguém pode dizer que não terá que renovar o auxílio daqui a quatro meses. Então, nós precisamos ter o cuidado e a responsabilidade necessária. Não é momento de aproveitar a dor do povo brasileiro para fazer política pequena. Os governadores, nenhum deles paga R$ 600 e ele sabe que o Estado brasileiro hoje não tem capacidade de pagar isso sem comprometer o país do ponto de vista fiscal. É duro dizer isso, porque é duro dizer para uma pessoa que você não pode pagar R$ 600 como se R$ 600 fosse muito. R$ 600 é muito pouco, mas é o possível dentro da capacidade de pagamento e de endividamento do Estado brasileiro. Deputado, eu gostaria muito de agradecer a entrevista. Nós conversamos aqui com o deputado Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, dos deputados. E muito obrigada a todos que acompanharam e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.